E agora, ao vivo e a cores, com o Luciano aqui, vai tocar uma música, e o Paulinho aqui vai jogar duro também. E o Naldão vai ser o cantor principal. Precisa se preocupar Dê mais um sorriso e vai embora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você voltar Segura o Naldão Mas se não for amor, não diga nada, por favor Não apague esse sonho o meu coração No caso, eu de amor Mas se não for amor, não diga nada, por favor Não apague esse sonho o meu coração No caso, eu de amor É, Paul! Valeu, Luciano! Grande recordação! Vamos curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Vê de bairro!